Diga oi netinho. Oi netinho. Gente, estamos aqui na loja de construção, na C&C, que a gente veio comprar as cores para o quartinho da Olivia. E aí a gente escolheu para as paredes, a maioria das paredes, o cinza. A gente vai pegar uma da Sherry Williams, chama-se Cinza Urbano. E o outro, deixa eu mostrar para aí. A parede do berço vai ser esse rosa aqui, ele é um rosa meio queimado. Não sei, ele é diferente, é super bonito. Então uma parede vai ser dessa e as outras todas desse aqui. Vai ficar super bonito o quarto. Rolinho. Tem pão para tudo, gente. Tudo, tudo. Rolinho, pincel, pintar o rodapé, o teto e também fita crepe. Ai, gente, que legal. Vamos pintar hoje mesmo, hein? O Neto hoje tem uma folga e aí vamos conseguir pintar hoje. Ai, que legal. Vou mostrar para vocês. O que mais, José? Lá em casa tem isso aí, né? Não sei. Você não jogou fora não, né? Não, joguei. Joguei nada fora, Netinho. Só não sei se está lá em casa. Não sei se está lá em casa. E o quarto antes é isso aqui, gente. Isso aqui vai sair, ó. Vai lá para o nosso quarto, que a gente vai colocar a TV no quarto depois. Então, está assim por enquanto. Só o meu móvel da maquiagem, a minha cadeira, as minhas coisinhas ali. Essa cômoda vai embora. Aí tem o ventilador aqui. Minha luz que eu vou desmontar também. Aí aquele móvelzinho ali também vai embora. E as tralharadas, né, gente? Que eu vou ter que dar um jeito de botar em algum lugar. Mas o móvel já chega essa semana também, graças a Deus. E o Clark e a Luna vão ajudar a pintar também. Olha, gente. Vamos pintar, então, de cinza. Ai, estou mostrando errado. De cinza vai ficar essa aqui. Vai ter que cobrir ela todinha. Essa aqui vai ser a colorida, lá da porta. Essa cinza e essa aqui onde eu guardo a roupa, também de cinza. Eu sei que você disse que você não está ok. E me diz que você não está ok. E por que você nunca disse que você felt that way. E eu sei que você está tentando ficar forte e fake a smile until eu look away. Mas eu conheço muito tempo. E eu sei que você está tentando ficar forte e fake a smile. E eu sei que você está tentando ficar forte e fake a smile. E eu sei que você está tentando ficar forte e fake a smile. E eu sei que você não está pensando nada. Bom, gente, hoje já é outro dia, vou mostrar pra vocês como é que ficou o quarto, vou vir aqui contra a luz, não, né, pela luz, olha que lindo esse rosa, ele ficou um rosa bem fechado, essa parede, no lugar desse apartamento inteiro tem umas paredes meio tortas, então, não sei se dá pra ver aí, mas parece que tá manchado, mas não é mancha, é a parede que é meio ondulada, assim, sabe? Aí aqui tá as tranqueiras, né, gente, tem que esperar os móveis chegarem pra gente poder guardar essas tralharadas todas, tem que guardar aquelas tintas ali, isso daqui é pra gente colocar no nosso quarto pra colocar de apoio pra TV, ali as ferramentas do neto que ele vai organizar, minha cadeira, ó, ele ficou um cinza meio arrocheado, gostei, combinou com o rosa, acho que ficou lindo, então ficou essa parede aqui, que aqui vai o guarda-roupa, aí aqui, que esse paredão aqui de frente, com rosa, que vai ficar nossa mesa de escritório, e vai ter um nicho aqui em cima também, chega amanhã, tudo isso, aqui a janela, ó, a parede da janela, tem coisa ali também pro neto desfazer, que é a caixa do computador dele e tal, vamos colocar ali ou cortina, ou persiana, vamos ver ainda, tem que orçar, tudo não compramos, e aqui vai ser a parede, vai ficar o bercinho, aí se couber, né, depois que montar a mesa de escritório aqui, aqui, a gente vai colocar uma cômoda aqui, se não couber, a gente vai comprar aqueles berços que já tem uma, meio que uma mini, tem um trocador já, assim, enfim, gente, vamos atrás ainda, não, não, não compramos, então, por enquanto a pintura do quarto ficou assim, amanhã chegam os móveis, então amanhã eu volto pra mostrar pra vocês como que ficou com o guarda-roupa e a nossa mesa de escritório, que vai ficar aqui, tá? Então, até amanhã! Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Hoje é dia 24 de maio e hoje vão vir montar meus móveis, gente, nem tô acreditando, vai montar aqui o móvel da cozinha e o guarda-roupa em minha mesa de escritório, lá no quartinho da Olivia, então tô animada, eu tô juntando vários dias aqui nesse vídeo, mas pra ter um sentido, né, que não adiantava eu vir aqui só pintar uma parede e acabar o vídeo. Fiz uma faxina ontem aqui em casa, tá tudo limpinho, não tá organizado, que como podemos ver, os computadores do Neto ainda estão, os computadores não, são dois monitores, na verdade, estão em cima da mesa aqui, mas porque, né, vai colocar lá no escritório, no quartinho. Deixa eu mostrar como tá a situação. Eu deixei livre aqui pros moços, os moços tão vindo já, os rapazes da montagem vindo, deixei livre aqui pra eles, aqui vai ser a mesa, como já falei, e aqui o guarda-roupa, então deixei esse espaço aqui livre, vamos ver se dá, se não eu tiro, porque aqui tá secando o meu lençol, né, os lenços? Ó, tá tudo limpinho, gente, tudo, meu chão tá limpo, tá tudo limpo. Aqui a cozinha só tá, isso aqui é pote que eu tenho que levar pra minha mãe, só a cozinha que hoje tá um caos, gente, mas eu vou agora dar um jeito aqui e esperar os rapazes chegarem. Tão vindo as furadeiras, gente, eu não vou filmar eles montando, porque eles estão lá no quarto, já tá apertado, não quero atrapalhar o trabalho dos moços e também não é todo mundo que gosta de aparecer, né, então tô aqui no sofá quietinha, nossa, a gente tá com uma alergia no meu olho, não repara não. Tô aqui no sofá quietinha enquanto eles estão lá montando, quando estiver pronto eu mostro pra vocês, tá, então ó, furadeiras, furadeiras. Pronto, pessoal, montado, agora o quarto é assim, eu deixei aqui uma lixinha e tá muito vento, ainda esses aqui, né, óbvio que a gente vai ainda reajustar, mas ficou assim a nossa mesa, tô deixando aberta que tá com muito cheiro de cola ainda, mas ficou assim, né, tu vai arrumar aqueles fios, tudo vão vir os computadores pra cá, mas a nossa mesa de escritório ficou assim, aqui vai a cadeira dele, a gente ficou perfeita, do jeito que eu queria, maravilhoso, fiz esse gaveteiro aqui no meio pra nós dois, o nicho, o nicho só ficou faltando, eles vão vir na segunda-feira, hoje é sexta, colocar os pistões, né, pra abrir e fechar, mas ficou muito funcional, ó, pra gente guardar coisas aqui em cima, e o guarda-roupa, gente, ficou assim, ó, até o teto, então, desse lado de cá, eu fiz prateleiras bem grossas, digamos assim, e aqui ficaram as gavetas, arrasta pra cá, e aí ficou lá em cima duas prateleiras, um, eu não fiz um, como chama isso? Capideiro grandão, porque eu não vou guardar roupas nossas aqui, é só da Olivia mesmo, aí aqui embaixo pra colocar mais alguma coisa, e mais gavetas, ficou ótimo, gente, aqui de onde eu tô, é onde vai ficar o berço, no caso, gente, eu amei, 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 essa parede era pra ser cinza, né, mas ela tava meio arrucheada, meio lilás, não sei o que aconteceu, mas nós gostamos também. Então é isso, gente, vou terminar esse primeiro diário do quarto, por aqui, primeira parte, paredes pintadas e guarda-roupa montado, quando a gente for ver o resto dos móveis e tudo, eu venho mostrar pra vocês mais um pouco, e também da organização, né, quando a gente for organizar essa belezinha aqui, espero que vocês tenham gostado, deixa o like se gostou, se inscreve no canal, tudo aquela coisa, pra vocês não perderem nenhum vídeo que está por vir ainda aí da senhorita Olivia, né, então é isso, gente, obrigada por ter assistido, um beijo, e eu vejo vocês no próximo vídeo, tchau! 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 Tchau!